O direito de família é um tema que engloba vários tópicos e com esse tempo de distanciamento social houve um grande impacto nas relações familiares. Vejo uma entrevista com a advogada Bárbara Alberton sobre esse assunto. Olá, hoje estamos no escritório de Advogacia e Consultoria Jurídica com a doutora Bárbara Alberton e ela vai discorrer para a gente a respeito de algumas questões referentes à pandemia e os direitos de família. Olá, boa tarde. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da TV Nova em estar concedendo essa entrevista e passar muitas informações acerca dos impactos do coronavírus no direito de família. Doutora, qual é a sua experiência na área de direito de família? No âmbito do direito de família eu já atuei como conciliadora no Sejusco de Monte Carmelo e também atuei como expositora na oficina de parentalidade e divórcio. Como que está ocorrendo o funcionamento da justiça? No período que a gente está vivenciando, nesse período excepcional, o fórum está trabalhando no sistema de plantão extraordinário, em razão do coronavírus e também pela determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nesse plantão extraordinário são analisados todos os pedidos que possuem urgência. Doutora, uma pergunta bem pertinente, que acho que é dúvida de todas as pessoas que estão nos assistindo, essa situação ela suspende ou reduz a obrigação alimentar? Para a fixação da pensão alimentícia são analisados três parâmetros. O primeiro parâmetro que é analisado é a necessidade do alimentado, ou seja, daquele que vai receber a pensão alimentícia, sendo ele a criança ou o adolescente. O segundo parâmetro a ser analisado é da possibilidade do alimentante, qual a possibilidade da pessoa que vai pagar os alimentos. E o terceiro parâmetro adotado é a razoabilidade ou proporcionalidade, ou seja, a singularidade de cada caso concreto, cada caso precisa ser analisado individualmente. Sabe-se que agora, nesse período de pandemia, está tendo um grande impacto econômico na vida da maioria das pessoas. E com esse impacto, pode ser que muitas pessoas reduzam ou não consigam estar pagando esse valor de pensão alimentícia. Só que só o fato da pandemia, por si só, não desobriga o devedor de alimentos a estar arcando com essa responsabilidade. Porque da mesma forma, nesse período excepcional que nós estamos vivenciando, aquele que recebe o alimentado, ele tem as suas necessidades e elas precisam ser supridas nesse período de pandemia. Então, por si só, eu entendo que a pandemia, ela não desobriga o devedor a estar pagando os seus alimentos. Em tempos comuns, quando ocorre a ausência de pagamento da pensão alimentícia, o devedor de alimentos, ele é preso civilmente, que é a chamada prisão civil por débito alimentar. Agora, nesse período excepcional de pandemia, essa medida da prisão do regime fechado, ela foi convertida em prisão domiciliar. Por quê? O intuito da prisão do devedor de alimentos é coagir, obrigar ele a prestar alimentos para o filho. Então, a medida, essa coercitividade, essa medida da prisão, ela não possui o intuito de penalizá-lo. Então, por meio disso e também por outros fundamentos determinados pelo Superior Tribunal de Justiça e também pelo Conselho Nacional de Justiça, todas as prisões em regime fechado por débito civil foram convertidas em prisão domiciliar. E essa prisão domiciliar possui também algumas condições que o devedor de alimentos, caso esteja inserido nela, deve cumprir. Doutora, se ocorrer a modificação da condição financeira de algum dos genitores, o que se deve fazer? Depois de fixados os alimentos e ocorrer alguma alteração, alguma modificação circunstancial da pessoa que paga os alimentos ou modifique a necessidade daquele que receba os alimentos, pode sim o interessado requerendo em juízo a exoneração, a redução ou a majoração dos alimentos arbitrados. E é interessante também ressaltar que caso esse impacto financeiro, econômico, né, caso ambos os genitores sejam impactados financeiramente com essa crise da pandemia e não consigam custear o sustento integral dos filhos, eles podem, em concorrência, recorrerem aos avós e aos parentes até terceiro grau. Doutora, considerando que as aulas estão suspensas, como que fica o direito de convivência das crianças e adolescentes nesse período com os genitores? Olha, nesse caso, sempre deve ser observado o princípio da proteção integral da criança que possui uma relação íntima com o princípio do melhor interesse da criança, né? Então, quando ocorrer essa situação e os pais ficarem sem saber o que fazer, sempre deve ser adotado o critério do bom senso, né? Ou seja, os pais têm que sempre observarem as recomendações da Organização Mundial da Saúde e têm que também resguardarem os filhos. Então, por meio de uma conversa, por meio de diálogo, sempre, né, primando a solução consensual desse conflito, verificar a situação em específico, o que fica melhor, né, para o filho. Tiveram algumas decisões judiciais nesse sentido, em que houve conflito, em que não foi possível solucionar amigavelmente, que suspendeu provisoriamente a convivência e as visitas, né, dos pais que estejam no grupo de risco, segundo a classificação do Ministério da Saúde, estejam com sintomas ou testem positivo para o coronavírus. Tem algum exemplo de caso concreto a respeito? Tem. No Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, ele determinou a suspensão provisória de visitas do pai para um filho, que o pai, ele viajou para a Colômbia, frequentou diversos aeroportos internacionais e o filho de apenas dois anos, ele possui problemas respiratórios. Então, foi determinado judicialmente que suspendesse esse período de convivência durante os 14 dias após ele estar retornando para o Brasil. Depois desses 14 dias, se ele não possuísse nenhum sintoma, poderia retornar ao convívio do filho. Mas é interessante ressaltar que nenhuma dessas medidas impede a convivência virtual, que possui como maior intuito não romper esse vínculo afetivo dos filhos com um dos seus genitores. Ela é realizada por meio das tecnologias disponíveis, por chamadas de vídeo, FaceTime, Skype, Zoom. E por meio dela, o filho pode ter o contato com o pai ou com a mãe, né, que estiver afastado provisoriamente pelo meio virtual. E é também interessante lembrar que todas essas medidas, elas possuem caráter provisório, enquanto perdurar a pandemia. Então, essas são as dicas e orientações da doutora Bárbara Alberton. Doutora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição para sanar eventuais dúvidas.